MÚSICA 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 Só tens uma coisa pra defender mano então faça agora Mãe se levanta, dobre o joelho e chora e ora Que o senhor vai te abençoar Bem aqui onde muitos caíram Se dizem que não consegues lembra que os melhores ouviram Insistiram Não desistiram Hoje são poucos mas que muitos admiram Ainda sinto remorso do meu passado É por isso ultimamente me veio mal passar Mas isso não é um fato É por isso que eu fanto, é por isso que eu canto É por isso que todo mais espanto É por isso que há tanto ratos chatos atrás do meu rabo Viu que tão atrás de mim, tão atrás de mim por alguma razão Agora percebi porque as canções soladas eu vou atrás de mim um portão Eu luto para ser ouvido, ter visto um telastante cheia de crime No mando ainda vou pôr o mundo ao meus pés sem poder Não te deixou narem porque tu eira, porque que te perseguem Lembra-te que me segue, tu só segue em lâmpadas que atendem Eu espero que eu sinto Que eu vou defender os meus sonhos Que eu vou defender minha família Que eu vou defender Eu não posso desistir É por favor de mim Enquanto estiver aqui Eu vou defender Eu prefiro ser visto como louco Por ser teimoso e nunca me contentar com pouco Marchando inabalável na riqueza, no sufoco Alguns me olham contra os olhos, outros com olhos dos outros Essa foda São coisas que eu não espero de ninguém Nossas estações são diferentes apesar do mesmo trem E a felicidade sou minha, não depende de outro alguém Lembra-te que o mundo é teu e a nigga não sejas refém Que isso quando até a minha morte Apesar de que eu sou imortal Música é meu único armamento Então eu tenho que ser assim frontal Vida já me deu pã de quedas Levantei e me fiz no call Virei lenda com a minha loucura Ainda queres que eu seja o inormal? Uau Nós estamos a vir com todo o gás Podes que já faltam mais Agora não falta mais Vou defender meus ideais Mais amor, dinheiro e paz Só Deus leva, só Deus traz Fio Junior descansa em paz Que eu vou defender o que eu sinto Que eu vou defender os meus sonhos Que eu vou defender minha família Que eu vou defender E eu não posso desistir É tão forte a mim Enquanto estiver aqui Eu vou defender É eu não posso desistir É eu não posso desistir Amém I'll be loyal, loyal I'll be loyal